Fala seus jogadores de fogo grátis, tropa mais um vídeo sabe de que? De custom. Atualizadas com e sem skin, funcionando o rank, eventos e bem light. Para estar rodando bem, mais liso seu FF durante as trocações, e reduzir o máximo que pude as megas da custom, já vão se inscrevendo. E deixando o like para me motivar a trazer vídeos todo dia. Demonstração das customs agora. E o resto não perece, minha tropa de ciclone está na lã do skunk. Eu já matei tanto pussy que minha mão cheira ação. E não ligo pra nada, eu quero ganhar dinheiro. Nem camisa de força segurando minha gana. Você fica frustrado porque só me inveja. Eu fico muito lindo com a juju na minha cara. Já tô vendo embaçado, então coloco na testa. Você se acha muito, mas não é, então para. Eu porto minha peita, minha peita ciclone. Joga essa bitch no meu telefone. Para se é chata, se é a group do baile. Eu deixo o Samsung no modo avião. Eu porto minha peita, minha peita ciclone. Joga essa bitch no meu telefone. Para se é chata, se é a group do baile. Eu deixo o Samsung no modo avião. Nike 12, mola, Juliet na testa. Chapa de diamante, nós tá fazendo a festa. Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip. Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa. Nike 12, mola, Juliet na testa. Chapa de diamante, nós tá fazendo a festa. Meus mano de lacoste, bitch fazendo strip. Eu só pego meu cachê, o resto não me interessa. Nike 12, mola, Juliet na testa. Nike 12, mola, Juliet na testa. Nike 12, mola, Juliet na testa. Pode se esplaco debaixo da cama. Parto pro baile que hoje nós tá chique. Paco paga de louca, mas só quer minha grana. E é por isso que ela quer ser minha bitch. Onde eu faço esses manos se morde. Porque hoje em dia eu tô vivendo bem. Eles têm raiva de tudo que eu faço. Porque eu tenho tudo que eles não têm. Pode se esplaco debaixo da cama. Parto pro baile que hoje nós tá chique. Paco paga de louca, mas só quer minha grana. E é por isso que ela quer ser minha bitch. Onde eu faço esses manos se morde. Porque hoje em dia eu tô vivendo bem. Eles têm raiva de tudo que eu faço. Porque eu tenho tudo que eles não têm. Tamo voando alto e ela sentando. Abre esse champanhe dentro do avião. Cê fala tanto que é brabo, peita nóis então. Mano, eu nem olhei o preço, eu só passei no cartão. Preciso de uma chopa pra te deixar no chão. Tudo que você faz hoje eu já fiz a mó tempão. Mano, eu nem tô preocupado se eu vou estourar ou não. Só em escolher o lugar que eu vou lançar uma mansão. Eu vou junto com essa chora e tamo longe de problema. Jogo ela no carro e vamo lá pra Ipanema. Bitch, ela me olha e já sabe qual é o esquema. Quando der a hora a gente parte pro esquentar. Porque enquanto eles falam a gente se pega sem pena. Tomando esse papo já tô leve, tô sem pressa. Bate no underground e a gente faz uma festa. Vai ser invejoso, cada som tiro na testa. Vê ouro no pescoço e nos dentes. Só te aviso pra não entrar na minha frente. Minha chopa é o meu mic gravando. E hoje eu tô cheio de bala no pente. Ela se molha quando eu tô passando. Quando me vê com os patos contando. Quando me vê com meus manos chegando. Nem vou falar por onde ela tá chorando. Se eu tô no meu quarto e eu viajo pro espaço. Eu portando o cu de ela do de cabana. As mina que antes não passava o contato. Tentava na B&M, já ela tá na minha cama. Claro que elas só querem minha grama. Claro que elas só querem minha fama. Mas eu não me iludo, só faço minha parte. Elas querem aventura, eu sou o rei da montanha. Pode ser esse placo debaixo da cama. Parto pro baile que hoje não está chique. Paca de louca, mas só quer minha grana. E é por isso que ela quer ser minha bitch. Onde eu passo cismando sem morte. Porque hoje eu vou falar. Jogo limão. Jogo limão, resiste eu me perder nessas cinco bolas. Mesmo se eu parar, a música respira em meus polos. Ganho meus irmãos que correm por mim. Eu nunca tô só. Putei pela família pra tirar essa porra do pó. Tô sumido, mas nunca perco o foco da nota não. Eu vacilo um negu, meu dedo médio te cala. Sei que sou muito bom, te mostro como se faz. Cada passo que eu dou é pra frente, nunca volto atrás. Então pega a visão, sabe que eu tenho o dom. Você na coisa, na mão, tô na conta do cifrão. Enrola com essa mina, derramando codeína. Sabe que essa é minha sina, então joga a dopamina. Tô achando que é brincadeira, hoje eu já me sinto bem. A tropa não marca bobeira, tô na cristalina.